Agora é a meia pergunta, você já vai se liberar de mim. Lá vai. Que a pergunta é, você que completa ela. Quando eu posei pra Playboy, eu me senti... Muito envergonhada. Jura? Nossa, quase morri de vergonha. E bem, mas eu... E muito cansada. Que coisa trabalhosa, né? Muito cansada? Muito cansada. É difícil pra cacete. Vamos lembrar que eu ainda sou do tempo que eu tirei analógica. Não era digital. Nossa. Então era Polaroid. Quem que foi o fotógrafo? Era o Willy Biondani. Que eu queria muito que fosse ele, porque ele era muito lírico. E eu não queria... Apesar da excelência do Duran, do Bob, eu queria fotos nuas, mas eu não queria fotos eróticas. Entendi. Eu percebi esse espaço. Mas você queria o quê? Que saísse engraçada a foto? Não, belas. Entendi. Bonitas. Que quando a foto fosse pendurada numa sala, só que seu quarto não ficasse imediatamente em uma borracharia. O borracheiro não ia querer ter ela lá. Entendeu? Que fosse um... Assim, então eu pedi um monte de coisa. Não pedi pedaço, não tem pedaço. Meu, eu tô sempre inteira. A foto é bonita. Pedaço é foda. Não, açougue eu não queria. Pedaço é muito açougue. Gringo cardia, Duda Molinos, Fábio Namatami. Então é chique. Entendi. Ele era lírico. É chique mesmo. Tinha uma coisa lírica, uma coisa elegante. Quando ele foi mostrar as fotos eróticas, ele era assim, uma árvore que tinha uma fenda assim, bem... E tinha a Luisa Bruneno meio com vestidão. Essa era a foto erótica. Daí ele falei, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Maravilhoso. E aí, tem as fotos lá, eu nua, mas não tem as fotos da cara que eu faço quando eu transo. Isso não era obrigado. Não, a carinha de orgasmo em foto, pelo amor de Deus. Mas pode ser. Você pode tirar de short e camiseta e ser mais erótico do que você pelada. Sim. Linda. Sim. Dama linda. Eu, meu corpo nu. Entendeu? Magricela. Mas fez sucesso a sua playboy. Fez, fez. Até hoje eu sou a quinta mais vendida, sei lá. O que é um absurdo, gente. Na minha frente tem tiazinha feiticeira, as do tchau. O tamanho do rabo dessas mulheres, gente. Que maravilha, eu me sinto uma heroica. Maravilhosa. Heroica. Eu me senti... Dá muito trabalho. Dá muita vergonha. Dá vergonha. Pra caraca. Mas não rolou um momento, tipo, ai, me soltei aqui. Não, rolou. Rolou. Nas fotos não dá tanto medo. Primeiro dia eu passei muito mal. Depois relaxei. E sua mãe? Minha mãe não gostou. Muito. Meu pai achou normal. Minha mãe ficou... Seu pai falou, normal, minha filha. Faça, minha filha. Vai mudar muito pouco sua vida pessoal, vai mudar muito sua conta bancária. É isso, maravilhoso. Minha mãe já ficou com medo que eu ia destruir minha carreira, com medo espiritual, com medo de um monte de coisa. Medo espiritual? Ficou. Ela achou que os homens se masturbando em casa ia mandar um demônio. Uma energia ruim pra mim. Entendi. Daí eu falei pra ela, mas mãe, eu quero isso desde que eu nasci. Ela ficou meio impressionada. Sério? Você falou, eu quero... Eu sempre quis sair na Playboy. Sempre quis. Que bom você falar isso. E daí também era assim, e a página do meio eram as gostosas da Playboy americana, que era o pôster. As brasileiras, as chiques, as atrizes chiques eram do lado e falavam, eu quero pôster. O quê? Você quer pôster? Eu falei, claro que eu quero pôster. Eu vou passar por todo esse esforço e eu não vou ser pôster da minha revista. Eu sou capra e sou pôster. Você tá doido? Maravilhoso. Que eu vou dar o pôster pra outros? Pra outra mulher? Não, quero pôster. Ela quer o pôster? Eu não entendi por que que o pôster era mais puta. Teve o dia de mostrar Playboy pro filho, pra ele vir em casa, pra ninguém vir falar, sua mãe é uma vaca. Que idade ele tinha? Sete. E ele falou o quê? Bonito. Que lindo, que cena bonita. Ficou tranquilo. Aí ele ficou forte pra algum amigo imbecil e falar, sua mãe é puta. Não, minha mãe já me mostrou, ela gosta, a gente gosta das fotos. Eu gosto, gosto. Não tem nenhuma... E eu fui a última sem mucosa, né? Isso é importante que se diga. Você foi a última sem mucosa? Sem mucosa, não aparece mucosa. É importante, né? É importante dar esse detalhe. Eu fui a última sem mucosa. Eu já vi esse título. Eu acho que esse é o tema do programa. Eu fui a última sem mucosa. Eu tinha um pentelho, entendeu? Então tinha um biquininho de pelo. Entendi. Uma segurada boa. Sim. Ainda podia ter pentelho ali. Aí veio a geração mucosa. Geração mucosa total. E hoje em dia o povo olha e fala, ai, que cabeludo. Ai, é tão bonito, eu acho. Não, não tava assim no auge. Não era as turmas do cabelo. Não era já a parada. Mas tava ali tampadinha. O que dá uma segurança pra mulher. Sim. É um biquininho, né? Sim. Tem um desenho. Não tem? Tem um desenho. Não tem um desenho. Não tem um desenho. Não tem um desenho. Não tem um desenho.